Presidente, faça-me o balanço desta reunião de trabalho que houve aqui na Câmara Municipal de Montalegre, onde juntou aqui as Forças da Proteção Civil. Com que ideia é que saiu desta reunião? Fiquei com a certeza, que aliás já tinha, de que os agentes da Proteção Civil do Conselho de Montalegre estão a ser extraordinariamente operantes e também cumulativamente eficazes. O plano de contingência que foi elaborado está a ser escrupulosamente cumprido, independentemente de cada espaço público ser também possuidor de um plano de contingência próprio. Aquilo que tem a ver com o plano de contingência municipal, ele está a funcionar e a Comissão Municipal de Proteção Civil está a trabalhar 24 horas por dia e está, de facto, a fazer um trabalho notável, seja na sensibilização a todos os borrosões, que mais uma vez saludo e louvo pela atitude nobre de cidadania e de civismo que têm vindo a ter, recolhendo-se e confinando-se às paredes da sua casa, seja também pelo contacto que, entretanto, já foi feito através dos senhores presidentes de junta, que também quero felicitar pelo trabalho excelente que também têm vindo a ter e cada um na sua freguesia fez a identificação de todos os nossos concidadãos que vieram de países ou do espaço da União Europeia onde o flagelo da Covid-19 é também muito forte, muito intenso, muito mais até do que nós. E, feita essa identificação, fizeram-se, naturalmente, os devidos contactos para que as pessoas se respeitem a quarentena, a questão obrigada a cumprir. Faça aos dados que, neste momento, temos ou dispomos, e porque não há conhecimento de qualquer concidadão nosso atingido pelo vírus ou pelo coronavírus, isso, naturalmente, deixa-nos satisfeitos, mas não nos pode deixar tranquilos. A inquietação hoje tem que fazer parte do nosso dia a dia.